Fala, galera! Bem-vindo aí ao canal Enfermagem Nuicrua. Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Barbosa. E nesse vídeo, galera, vamos falar aí sobre queimaduras. Sempre tendo aquele olhar ali pra provas, pra concursos, certo? Ver os bizus ali, que geralmente eles pedem em concursos e provas. Antes de darmos seguimento, peço pra você, se não for inscrito, que se inscreva aí no canal. Deixe seu comentário, dê o joinha, que ajuda muito. Certo, moçada? E vamos lá, ó. Bora pro Júnior Barbosa. O que podemos... uma definição simples de queimadura aí. É um calor excessivo que acaba trazendo danos aí aos tecidos, certo? Uma morte celular e que pode ser classificada aí em primeiro, segundo, terceiro. E tem algumas literaturas, pode ser classificada em quarto grau. Certo? Mas nós vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Aqui nós temos um desenho aqui, tegumentar aqui da pele, tá? Que nós temos aqui, ó. A parte superior é conhecida como epiderme. Na parte logo abaixo nós temos a derme. E abaixo da derme nós temos a hipoderme. E quando a gente classifica aí as queimaduras, elas estão relacionadas diretamente nesses três itens aqui, certo? Lembrando que quando leva o terceiro grau ou o quarto grau em alguns outros estudos aí, algumas outras literaturas, leva estruturas mais profundas. Mas vamos entender isso tudinho hoje. Falando um pouco sobre a epidemiologia, o que que acarreta aí essas queimaduras que temos, certo? A maior taxa de mortalidade está em idosos. Se nós for referenciar crianças, a maior taxa de mortalidade está nas crianças abaixo de um ano de idade, tá? Entre homens e mulheres, a maior taxa é as mulheres, certo? E foi feito um estudo, né? Durante dez anos e foi visto em torno de 250 mil internações aí, referenciando as queimaduras. Então é um gasto enorme que a gente tem aí, né? Referenciando os queimados, né? Desde o tratamento, né? O atendimento pré, o tratamento e a recuperação pós lá. E quais são as causas que podem ocorrer que levam a essas queimaduras aí? Essas causas basicamente são causas térmicas, tá? Essas térmicas envolvem os gases, líquidos e sólidos quentes, certo? As partes químicas, certo? Que são produtos químicos aí, como ácidos, que acabam levando a uma queimadura química. A parte elétrica, né? Causas elétricas, que é o trajeto da eletricidade, da corrente elétrica, dentro dos tecidos trazendo lesões. E radiação, podendo ser uma radiação UV, né? Raios solares, como uma radiação ionizante. Essas são as principais causas de queimaduras que acontecem. A tela mudou aqui e eu quero mostrar pra vocês, então, quais são as subdivisões, quais são os graus aí e o que que cada um compõe que, ó, fique ligado que cai em concurso, certo? Se liga. Primeiro grau, tá? Atinge apenas a epiderme, tá? O que que apresenta? Dor e eritema, tá? Eritema, aquele vermelhidão. Tem uma foto aqui, ó, certo? Camarada aí foi na praia, se queimou, não levantou bolha, mas ficou com uma queimadura de primeiro grau. Segundo grau. O que que acontece? Ó, atinge a camada da epiderme e parcialmente da derme. Então, pega a epiderme e parcialmente a derme. Não pega totalmente a derme. Parcial. Qual é o principal componente que tem ali que identifica que é segundo grau? Flictemas ou bolhas, tá? Então, é a dor e bolhas. O segundo grau, algumas literaturas se dividem em dois. A superficial e a profunda. Se isso cair, o que diferencia um do outro é isso aqui, ó. Quando é mais superficial, ainda não há uma destruição total do tecido ali, entende? Então, a base da bolha é mais rosadinha, ela é um pouco úmida, tá? E ela é brilhante e tem uma dor elevada. Já quando é profunda, um segundo grau aqui, ó, mais profundo, quase chegando próximo aqui, ó, a parte da hipoderme, ela tem a base da bolha mais esbranquiçada, seca, o toque, ela tá seca, e não tem muita dor, certo? Porque as terminações nervosas já foram quase todas eliminadas. Terceiro grau, tá? Atinge epiderme e totalmente a derme, totalmente a derme, certo? O mínimo para ser terceiro grau tem que atingir totalmente a derme, mas ela atinge também estruturas mais profundas, tá? E como é que, o que que aparece, o que que apresenta ali? Apresenta umas placas esbranquiçadas ou enegrecidas, certo? Que fica aquela cor escura. A textura daquela pele que foi ali queimada fica coreácea, tá? Fica um tecido, parece um couro, aquele de cinto, sabe? Endurecido. E há dor ou não há? Na de terceiro grau, não há dor. Mas claro que a pessoa que tem uma lesão, uma queimadura de terceiro grau, ali apresenta primeiro, segundo e terceiro grau. O terceiro grau não há dor. O que dói são as lesões ali de segundo e de primeiro, que também estão presentes na de terceiro grau. E o quarto grau, galera, é uma... Algumas literaturas colocam como atinge a parte mais subcutânea, certo? A parte mais da hipoderme, músculos e ossos, certo? Mas, dependendo da literatura, o terceiro grau também atinge estruturas profundas, certo? Então, se perguntar o quarto grau, atinge estruturas profundas, assim como o terceiro grau, também atinge estruturas mais profundas. Pessoal, uma coisa muito, mas muito importante que despenca em prova. O que eu utilizo? Qual é a cobertura que eu utilizo? Se eu tiver uma hemorragia, eu posso utilizar um pano limpo, certo? Já em queimadura, eu não posso utilizar um pano limpo. Eu preciso utilizar um pano estéreo, certo? Então, queimaduras é estéreo. Tudo que for ser colocado tem que ser estéreo, devido ao grande índice, à grande probabilidade de infecção, certo? Porque as áreas são extensas. As queimaduras, além de serem classificadas por grau, elas também são classificadas por gravidade. Então, quem tiver uma queimadura por inalação, está em alto risco de gravidade, então tem que ser atendidos aí primeiramente. Crianças com mais de 10% do corpo queimado, ou adultos com mais de 20% do corpo queimado. Queimaduras de terceiro grau também têm prioridades aí nesta gravidade. Áreas nobres. Vou deixar uma relação aqui, certo? Que envolvem aí nariz, boca, orelha, olhos, pescoço, as articulações, mãos, pés, genitália, enfim. Todos os órgãos nobres também têm esse grau de gravidade. Assim como queimaduras, agora já não está mais aqui, queimaduras elétricas ou químicas. Pessoas que tenham comorbidades, como insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, pacientes renais, também agrava muito o seu quadro. Além de se tiver associado algum trauma. Além da queimadura, houve um trauma ali. E também vítimas de maus tratos, tentativas de suicídio, ou violência de qualquer natureza. Pessoal, vou falar sobre as condutas. Eu não gosto muito de falar sobre isso, pelo fato de que existem muita controvérsia, muitas literaturas, e cada situação é uma situação diferente. Certo? Mas vamos tentar abordar de um modo geral. A primeira coisa que deve ser vista ali é interromper ali o ato da queimadura. O que está ocasionando aquela queimadura, né? Então não adianta tu chegar a querer ver ali, fazer o X, A, B, C, D, E ali, que não vai resolver. Tu tem que finalizar aquela parte da queimadura, certo? Então, interrompendo o processo da queimadura, seja ele qual for, busca remover ali anéis, brincos, correntes, pulseiras, roupas. Uma observação aqui, gente. As roupas, as que não estão aderidas à pele. Porque a roupa que estiver aderida à pele, a gente deixa. Beleza? Cobrir ali aquelas lesões com um material estéreo, certo? Tem que ser estéreo, certo? Já falamos sobre isso. A área de queimados, ela é muito propícia à infecção. Então tem que ser com material estéreo. Pode ser uma gase, sabe? Tu pode embebecer ela em soro fisiológico. É isso aí. Mas tem que ser estéreo. Referenciando, galera, o resfriamento. É indicado? É indicado. Só que com muita cautela. Porque se for um resfriamento exagerado, pode levar rapidamente uma hipotermia. E a hipotermia, gente, está relacionada diretamente à tríade letal. Então tem que se ligar muito nessa situação. Esses líquidos têm que ser de preferência à temperatura ambiente. Não colocar nada gelado, certo? Outra coisa, gente, não colocar nenhum tipo de produto. Seja ele qual for. Pasta de dente, borra de café, banha de porco, folhas de qualquer que seja. Não se coloca nada. A não ser, então, aquele compressa ou gase estéreo ali. Umedecer ali com um líquido também de preferência estéreo. Um soro fisiológico, uma água destilada. Temperatura ambiente. Realizar rapidamente ali, então, o XABCDE para ter uma noção geral ali. E remover a vítima, se não for trauma, enfim, remover a vítima com brevidade aí para um local onde possa ser atendido. Mas repito, gente, essa função aí de determinar condutas relacionando a queimados é bem complicado. porque existem literaturas de diversas formas aí, diversas abordagens, diversas condutas, certo? Então, tem que avaliar situação para situação. Mas as coisas básicas estão aí, não podem ser modificadas, certo? Galera, para finalizar, eu quero dizer que eu tenho um vídeo aqui que fala sobre a regra dos nove para fazer avaliação aí de quantos por cento foi acometida aí a área do queimado, certo? E tem também um vídeo no canal aí que fala sobre a fórmula de Parkland, que é a reposição volêmica nesses casos de queimadura, de grandes queimados. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês até agora o momento. Agradeço quem ficou até o final. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe um joinha, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso Instagram, lá tem bastante coisa legal também. Certo, moçada? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Os!